Ele começou a desenvolver jogos há pouco tempo e já está lançando um jogo com multiplayer local. Olá alunos, seja muito bem-vindo, eu sou o professor Lucas e neste vídeo eu vou estar jogando o jogo do Anderson. Ele é um dos nossos inscritos e também um dos meus alunos que eu forneço mentoria. Mas eu prometo que eu não tive muita interferência nesse projeto não, eu dei um empurrãozinho aqui, uma dica ali, e ele fez todo o resto. Com muita dedicação, esforço, várias vezes ele já chegou para mim falando que ia desistir do projeto, eu falei cara, espia um pouco a cabeça, depois você volta trabalhando isso aqui, e hoje nós estamos trazendo o jogo dele aqui no nosso canal. Serve também até de um bom exemplo para você que está começando a desenvolver jogos. Tem momentos que você vai chegar a querer desistir, mas não desiste cara, corre atrás, persiste, eu tenho certeza que você vai conseguir criar os seus jogos. E eu estou aqui para te ajudar. Então o mérito é todo do Anderson, ele acabou fazendo tudo sozinho, e é bom você ter um professor, é claro, mas a persistência e a força de vontade desse cara fez ele romper barreiras e conseguir colocar até um multiplayer local no seu jogo. Eu vou mostrar isso aí para vocês daqui a pouco. Nessa semana está rolando a nossa primeira Game Jam aqui no canal. Se você ainda não está inscrito nessa Game Jam, eu vou estar deixando o link aqui na descrição para você se inscrever nessa Game Jam. E o tema dessa Game Jam é mãe, em homenagem ao dia das mães que está chegando. E antes de irmos para o vídeo, já sabe, né? Deixa aquele seu like maroto, porque é o seu like maroto que vai fazer o nosso canal crescer cada vez mais. Ele é o combustível para esse canal continuar crescendo. E se você ainda não é inscrito, gostaria de te convidar a se inscrever nesse canal, para você estar recebendo conteúdo sobre desenvolvimento de jogos semanalmente. E caso você tenha um jogo, queira que eu faça uma gameplay aqui, analisando o seu game, manda o seu jogo lá para o nosso e-mail, caciqueiga.com. Então, cheio de enrolação, bora para o vídeo. Então, estamos aqui no menu. A música de fundo está muito bacana, o logotipo está legal também. E o legal é que o logotipo combina a cor do nome de cada um dos esquilos, né? Eu achei isso legal. Eu acredito, Anderson, que futuramente você vai tirar esse fundo preto aí e colocar uma imagem do jogo em si. Eu acho que fica bem melhor, tanto pela temática do jogo, né? Então, vamos começar aqui o novo jogo. E você vê que o cara é bravo quando ele coloca até multiplayer no jogo, no seu primeiro jogo. Olha que coisa fantástica. Então, você consegue jogar aí com dois jogadores, que é o Lino e a Lé, os dois esquilos aí do jogo. Como eu estou sozinho, eu vou jogar aqui com um jogador. Aqui você pode escolher com qual dos dois você vai estar jogando. Você pode selecionar pelo mouse ou pelos teclados. Eu achei isso bacana. E ele mostra o controle ali em cima também. Então, eu vou jogar aqui com o Lino. Esse fade de início eu também achei legal. O background do jogo está bonito. Os pássaros ali em cima. Ah, o cenário do jogo está bacana. Já tem aqui... Ah, esqueci o nome desses negócios aqui. Eu vou chamar de frutinho, beleza? Aqui tem os inimigos. Você tem que pular em cima deles, igual ao jogo do Mario. E aí ele tem esse mosquito, ó. Cara, esse mosquito é muito chato. Mas eu achei um ótimo inimigo, cara. Ficou um inimigo fantástico. Eu gostei desse mosquito aqui. Outra coisa... É essa parte aqui, ó. Ele meio que fica no vazio, Anderson. Então, assim, eu acho que você... Deveria dar uma elaborada melhor nessa parte. Ou pelo menos tirar essa parte aqui. De ele pegar um... Um negocinho aqui. Acho que é nozes o nomezinho, né? Ele pegar uma nozes aqui. Né? Ótimo. Já tem as nozes aqui. O efeito da água ali embaixo está muito bom. Gostei. Com os... Derrotar o sapo aqui. Maravilha. E uma coisa legal é que tem aqui, ó. Esse bichinho. Ele está bem escondidinho ali. Eu achei muito legal. Só que quando você pula ou passa por ele, ó. Olha que coisa da hora. Bem legal. Aqui tem mais uma vida para você pegar. Como a gente não tomou nenhum dano. Então, esse... Eu esqueci o nome desse bicho aqui, cara. Mas, é... Ficou legal. Vamos lá. Aqui, ó. Isso aqui também ficou um pouquinho estranho. Eu não... Talvez seja de ignorância minha, tá? Se for, você já deixa um feedback aí nos comentários. Lá em cima, dá para ver que tem algumas nozes para pegar. Mas, a gente não sabe como chegar até lá em cima. Eu recomendo ou você tirar aquelas nozes de lá. Ou dar uma... Pelo menos algum feedback para o jogador conseguir chegar lá em cima. Lembrando que é a primeira fase, né? Então, aqui você tem que mostrar e dar todos os feedbacks do que ele pode fazer dentro do jogo. Essa parte aqui, ó. De dar uma... Como se ele estivesse entrando em um determinado... Um túnel, né? Assim, dependendo do jogador, pode incomodar. Mas, isso vai depender de jogador para jogador. Isso, galera, deixa aí nos comentários também. Se isso incomoda vocês. Para mim, tanto faz. É tranquilo. Só que tem jogador que se incomoda com isso, né? Mas, se vocês acharem que está legal, está bacana, deixem nos comentários também. Lembrando que vocês podem ir lá no Inshareu jogar o jogo do Anderson. Aqui, eu gostei também. Impede o jogador de voltar. Beleza. Aqui também, ó. Aparece uma parede invisível. Toma cuidado com isso aqui também. Outra coisa que eu achei muito legal. Repara que quando o esquilo pula, ele coloca como se fosse um sistema de partículas ali. Acredito que seja um sprite de animação. Ficou muito bom. Gostei. Aqui, ó. Eu gostei muito disso aqui. Por quê? Foi uma parte bem elaborada do leve design. Ali, se não tivesse aquele bichinho para você ganhar um expulso, provavelmente você não ia conseguir chegar até ali. Então, ficou uma coisa bem elaborada. Gostei. Agora, o mosquito. São dois. Dica para derrotar o mosquito. Espera ele vir. Ele sempre vai vir embaixo. Espera ele vir. E aí, você derrota ele. Olha lá. Aí, você pula. Pula em cima do mosquito. Já estou dando spoilers do jogo. Apareceu um novo inimigo. Tem isso aqui. Opa. Tem esse outro... Provavelmente tem alguma coisa. Alguma parede visível bloqueando a passagem do esquilo aqui, ô Anderson. Provavelmente algum sprite. Coisa do tipo que você deixou aí. Então, vamos lá. Continuar aqui. Aparece o Tatu. Essa parte aqui é um pouquinho difícil de passar, hein? Opa. Ah! Uma coisa que foi adicionado agora recentemente foi essa noz de ouro aí, né? Essas nozes douradas. Gostei do efeito também. Bacana. Eu não vou ficar dando muito spoiler aqui, tá? Porque eu estou acompanhando o desenvolvimento do jogo. Então, eu já estou praticando bastante aqui. Ó, tem um outro problema que é esse aqui, ó. Bom, eu teria que estar dando uma olhada no projeto para ver o que poderia estar causando esse bug. Provavelmente é problema de hitbox, ô Anderson. Mas... Pode ser que talvez não seja só o hitbox. Tem que dar uma olhada mais ou menos no sprite. Mas... Aparenta ser problema de hitbox. Show! O som do jogo está bacana. Embora vocês vão perceber que tem um estralo, às vezes, no fundo, né? Isso é um pequeno bug que eu não sei o que está acontecendo também no jogo. Não sei se deu para perceber. Não sei se é o som. Se tem alguém que manja aí de som, sabe dar esse feedback aí o que poderia ser. Deixa aí nos comentários também. Mas tirando esse estralo, o som do jogo está muito bom, cara. A música de fundo, o efeito ali pegando vida da estrelinha saindo, está fantástico. Pela primeira vez que eu joguei o jogo, eu acho que vocês vão jogar pela primeira vez, vocês vão entender o que eu vou falar aqui. Quando você joga pela primeira vez, tem algumas partes que você não consegue passar. Vai um feedback aí na hora de montar o seu level design. Tenta deixar essa primeira fase, se bem que essa é a única fase do jogo, mas tenta deixar essa primeira fase mais fácil. Porque aí nas próximas fases você consegue ir aumentando um pouco a dificuldade. Beleza? Essa é o que a gente chama de lei dos rendimentos decrescentes, né? A gente vai dificultando um pouquinho o jogador e vai dando também algumas habilidades. Lembrando que esse jogador aqui também vai ter um inventário, né? O menu aqui, eu gostei muito desse menuzinho. Ficou bem personalizado. Essa do tatu ali, vocês viram? Eu só fugi do tatu ali porque eu joguei essa parte, tá? Mas foi uma coisa genial também. Essa parte chegou ali, o tatu começa a vir em direção ao esquilo. E se você não tomar cuidado, você recebe o dano do tatu ali e cai aqui e chega a morrer. Pô amigo, como é que eu vou... Vem cá, sapo. Pode não? Agora sim. Beleza. No D-Mais aqui, você consegue ter um bom feedback dos controles, dos comandos. O jogo tá bacana. Tá divertido. Isso é o mais importante do jogo. Esse é um pouquinho do jogo do Anderson. Estou acompanhando o desenvolvimento desse jogo. Lembrando que esse jogo tá lá no It.io. Acessa lá no It.io pra você baixar e jogar esse jogo. Se você não viu a live que eu fiz jogando os jogos dos inscritos, vou tá deixando aqui no card também. Lembrando que a nossa Game Jam está rolando essa semana. Vai até o dia 5. Se inscreve lá na nossa Game Jam. Se você ainda não é inscrito, gostaria de te convidar pra se inscrever nesse canal. E também deixar aquele seu like maroto, porque o seu like maroto nos ajuda bastante. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.